Eu sou a Natália Horta, representante do Douglas College na América Latina e no Caribe. Douglas College, ele fica localizado na região metropolitana de Vancouver. Nosso campus principal fica em New Westminster e tem um segundo campus também em Coquitlam. São regiões mais residenciais, bem tranquilas e seguras de se viver e ao mesmo tempo tem um custo de vida mais barato do que viver no centro e também fica a 30 minutos de Skytrain de New West, você já tá em downtown. Uma das melhores coisas de Vancouver é a questão do clima, especialmente pra gente aqui do Brasil, porque o clima é mais ameno, então no inverno não é tão frio e também no verão não é tão quente. E o que é legal também, porque na cidade tem a praia, English Bay, tem alunos que conseguem, por exemplo, no mesmo dia esquiar na montanha, aí pegam o ônibus e depois já vai direto pra praia. Pra quem gosta de atividade ao ar livre é perfeito, tem muitos parques, muito verde, muitas atrações assim pra quem gosta de acampar, fazer hiking. A região metropolitana de Vancouver tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Vancouver hoje em dia é conhecida como Novo Vale do Silício, no sentido de que as empresas de TI, startups, elas têm aberto filiais, muitas vezes matrizes na cidade, por ter um subsídio do governo. A gente vê um crescimento muito grande na área de TI, o que também alavanca outras posições de trabalho, porque você pensa uma empresa, uma startup, que precisa de um contador, de um profissional de marketing, então acaba gerando aí uma empregabilidade em diversas áreas. Por exemplo, a Amazon abriu uma grande filial lá no centro de Vancouver, eles abriram mais de 3 mil postos de trabalho, não só na área de logística e TI, mas como todas essas áreas que englobam uma grande empresa. Se você quer aplicar pra um dos programas do Douglas College, entre em contato com a One Education, nosso representante oficial aqui no Brasil, que eles vão ajudar com todo o processo de aplicação e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.